Música Estou lendo aqui nos jornais uma vez mais Saída de diretor da ANTT Atrasa Plano do Governo O Governo foi derrotado pelo Congresso Na indicação do nosso querido amigo Inclusive que conheço pessoalmente Bernardo Figueiredo Foi uma derrota não dele Para o trem de alta velocidade Que chama de trem bala, não tem bala nenhuma Aliás, bala é isso aí Chumbo trocado para lá e para cá Eu nunca chamo esse trem de alta velocidade De trem bala É o aerotrem que todo mundo quer Rio São Paulo é paradigma, é fundamental Imagina esse caos aéreo Imagina como está a Dutra para lá e para cá Cheia dos feriados Até que tem alternativa gente Não sou contra, não é o contrário Eu sou o maior incentivador neste país Do trem de alta velocidade Que é o aerotrem Especialmente o magnético Então a saída do Bernardo é lamentável Porque já está em andamento Um grande processo licitatório Lamentavelmente os desenvolvementistas Saem derrotados dessa Entre os quais eu Que vou ter que aguardar aí uns dois meses Não sei quanto Para que o nosso projeto possa seguir andando Pretende uma Seja ligeiro Para indicar novamente o novo presidente da NTT Forte abraço a todos Ajude a renovar conosco o nosso querido Brasil Muito obrigado a todos Um forte abraço e até a próxima oportunidade BRTV 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 Obrigado.